Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do 5º andar. Quero mostrar para vocês essa casa em condomínio, localizada aqui na rua Rio Negro, Barrigar em Canoas. Estamos aqui na sala do imóvel, a porta de acesso, imóvel recém construído. Aqui embaixo da escada nós temos um lavabo com espera para pia, sanitário. Cozinha também com espera para pia, tomadas três pinos. Infraestrutura aqui de cozinha então. E aqui uma visão geral de cozinha, sala e lavabo. Aqui um posto de luz com área de serviço, espera para tanque, espera para máquina de lavar. Escada que dá acesso ao segundo piso do imóvel. Já tem corrimão aí, revestimento será colocado nos próximos dias. Então aqui a escadaria de acesso ao segundo piso, que contém três dormitórios sendo uma suíte. Então aqui o primeiro dormitório. Segundo dormitório. Aqui temos a suíte. Suíte com sacada, excelente iluminação natural, espera para ar condicionado já. Vamos lá. Sacada externa. Closet. Bem amplo, espaço aqui para closet. Espaço de closet. Banheiro da suíte com espera para chuveiro elétrico ou a gás. Possibilidade de instalação de um QV crescimento, espera para pia e sanitário. O investimento será colocado em todo o banheiro. Aqui nós temos o banheiro social também, com espera para pia, sanitário, espera para chuveiro elétrico ou a gás e revestimento cerâmico também. Então é isso aí pessoal. Se você gostou deste imóvel, agente uma visita com o de nossos corretores e venha você também fazer parte do quinto andar. Obrigado. Obrigado.